Olá queridas e queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer comida Então eu bora lá Eu vou escolher essa menininha Tchauzinho Vamos ver, eu vou preparar ela O macarone Ela já quer comigo, loja Ai, cortei certinho Vou botar bastante ketchup Ela não gosta de ketchup não Então eu vou colocar limão Vou colocar sal, pimenta Pimenta, pimenta ardida E esse daqui Que vai esconder Nossa, tá escondendo muito Vou deixar muito ketchup E muito negócio desse E muita pimenta E muito limão Agora eu vou ver Ela gosta de abacaxi Come abacaxi, menina Eu vou fazer suco de abacaxi Agora eu vou dar pra ela a comida Come, come Agora eu choco Ela esmaiou Vamos lá Bebe tudo Isso, muito bem Agora eu vou comprar comida saudável Menina Que você tem que ser saudável Tá, vou cortar a alface Nossa, eu acho que não vai cortar a alface não Porque ela voou Pronto, cortei a alface Botar aqui Não E agora Eu vou pegar esse abacaxi Eu vou deixar ele aqui no meu prato Gente, pra quem não sabe Nossa, Valentina A gente tá muito bom Pra jogar esse jogo Eu já joguei Quando eu era menor Não tinha o canal ainda É, gente Sou muito curiosa Agora vamos Pegar só Coisas saudáveis Porque essa menina Tem que ser Saudável Agora Opa Opa Vamos preparar suco de quê? Não é de alface Tá, suco de melancia É muito bom o suco de melancia Eu nunca provei Mas é bom Porque falaram que é bom Já fez Nossa Que defluxo, hein Agora aqui Pronto Já tá com o suquinho Agora eu vou Cortar Agora eu vou cortar Eu já cortei o que tá cortado Não Então menos Fica mais pedacitos Tá Não Agora Eu vou aqui Botando aqui Bota Eu vou cortar o abacaxi Gente Se vocês gostam de abacaxi Eu amo Abacaxi Nossa Cenoura Vou cortar uma cenourana Uma cenoura Como que você sabia que eu ia cortar cenoura Nossa Vem aqui Vem aqui a cenoura Pronto Agora só falta o corte Calma Eu saí Bom Bom Vamos Pronto Que esse menino já tá de barriga cheia Morso Morso Você quer macalão Macarron Que eu corto pra você Gente Eu sei que o italiano É muito Muito praticado É muito Pratico Eu pratiquei muito italiano 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 Mamma mia Mamma mia Mi Mário Ele não gosta de quassupi Bota mais pimenta E sal Vou colocar uma pimenta Mais ardida No que já é Vou Vou Voltar Uma pimenta Pimenta E agora Eu vou Febrar O Suco Do Do Italiano O Suco dele Vai ser P Se quer um gato Parece muito gato Eu vou Botar Pimenta Pimenta Que ele gosta De coisa Muito Árgida E agora Vou botar No suco Mas eu vou Encher De água E sair E comer A pimenta Arrida Não pode Botar Linha Ele Espirrou Em mim Porquito Nunca mais Volte E agora Eu tô Do monstro O Olaf O primo Do Olaf Bom Vou ter que Falar Monstrei Esse é o monstro Falando Aqui E eu falando Agora Eu vou Botar Esse E eu vou Botar Esse Daqui Que é Muito Muito Bom Comprar Monstros Eu fiz Um Café Meu Café Café Meio Verde Vou Botar Mais 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 Que ele Gosta Muito Entendeu Pronto O verde Escuro Agora Eu vou Cozinhar Algo Que eu Deixei O que É Camarão Camarão Pronto Mostrinho Agora Eu vou Fritar O Peixe Tá A gente Já falou Se a comida Tá Sendo Preparado Eu falei Que sim Eu falei Espera Mais um Minuto Vou ter Que cortar O olho Do Peixe Tadinho Ai Que horror Porque ele é um Mostrinho Né Gente Vou Tem Que Cozinhar Isso Até Fica Bem Cru Eu Vou Botar Sal E Vamos Ver O Resultado Dois Mil Anos Depois Gente Eu tava Aqui Cozinhando Ai Olha O que Aconteceu Queimou Tomara Que o Mostrango Goste Né Ele Falou Você Termou Minha Carne Eu falei É A carne É Assim Mesmo Ele Falou Ok Ele Falou Ok Meu Deus Tem Cozinhando Camarão Vamos Botar No Forno Desculpa Camarão Mas Você Vai Ter Que Ser Fritado Agora Vamos Ver Quando Ele Vai Se Fritar Não Vamos Botar Aqui Ketchup Ketchup Mais Ketchup Mais Limão 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 Quem Quer Comer Limão Quem Quer Comer Limão 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 E Pimenta Ah E Esse Negócio Aqui Agora Já Fiz E Agora Só Falta Lula Calma Aí Essa Lula Tem Que Fritar É A Última Tá Eu Vou Ter Que Muito Negócio Aqui Limão 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 Aí Eu Vou Ter Que Vim Aqui E Eu Vou Ter Que Ir Aqui E Vai Ser Esse Pra Fritar Porque Ele Foi O Último Aí Eu Vou Aproveitar Esse Resto De Manteiga E Aqui Eu Vou Colocar Sal Bota Esse Daqui Porque Ele Gosta De Comida Escura Né E Aí Bota Muito 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 Vai Vai Aqui E Aqui Não Tem Que Ser Comida Muito Escura Não Clarinha Aquele É O Monstro O Monstro Do Olaf Olaf Comeu Comida Demais E Eu Queimei Aqui Já Falta O Treco Azul Também Falta Treco Azul Mas Ele Vai Ter Que Comer O Treco Azul Assim Mesmo Então Come 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 Do Tudo De Uma Vez Sendo Que Você Nem Marjugou Primeiro Vai Como Tá Falta Educação Vem Vamos O Dente Dele Tá Tá Com Gosto Ruim Tchau Nunca mais volte Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tem gostado desse seu like E se inscreva no canal E comentem qual foi a sua comida favorita Pra mim foi a da menina Porque ela é mais saudável E gente, o monstrego Ele foi muito mal educado Junto com o francês Eu tive que falar francês Então foi isso, espero que vocês tenham gostado Desse seu like Nesse seu like E comentem aí se vocês gostaram Então tchau galerinha Um beijo